Bom dia, nível 1, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tenho certeza que estão jóias, estão ótimos, estão se cuidando bastante, bastante, bastante. Olha só, vamos fazer uma atividade hoje falando das nossas duas mãozinhas? A mão direita e a mão esquerda, então o que a gente vai fazer? Vai levantar do sofá, pegar essa preguiça, embolar essa preguiça e jogá-la fora. Combinado? Olha só, é uma música bem legal para falar das nossas duas mãozinhas, a direita e a esquerda. Eu vou colocar uma super, hiper, mega música para nós. Presta atenção que no final da aula tem um super desafio, nível 1. Combinado? Espera aí um pouquinho. Presta atenção na música. Presta atenção na música. Presta atenção na música. Ai, ficha, não esquiva, ai, ficha, não vingas, o ladrinho da machina. Mão direta, avi, ficha, mão esquerda, avi, ficha, não vingas, as vingas a bater. Mão direta, avi, ficha, mão esquerda, avi, ficha, não vingas, o ladrinho da machina. E aí, então, gostaram da nossa música? Sobre o que a gente falou mesmo? Mão direita, mão esquerda, a mãozinha direita abre e fecha, a esquerda abre e fecha, as palminhas, as palminhas vão bater. E depois, de novo, mão direita abre e fecha, mão esquerda abre e fecha e as palminhas e os dedinhos vão mexer. E aí, nível 1, gostaram? Vocês sabem me dizer qual é a mão direita, qual é a mão esquerda? Claro que sabem, vocês são super, hiper, mega espertos. E lembra que eu disse que ia ter um desafio no final? Um desafio, um desafio, o que será que vai ser esse desafio? Aham, eu já sei o que é o desafio. Olha só, vocês vão fazer um vídeo para a profe, eu quero um vídeo, hein? E tem gente lá no nível 1 que está esquecendo de mandar vídeo para a profe, eu fico tão tristinha, mas eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vocês vão caprichar e mandar para a profe lá na agenda. Então, olha só, o desafio vai ser com as mãozinhas, a mão direita, a mão esquerda abrindo e fechando e batendo as palminhas e os dedinhos mexendo. Combinado, nível 1? O desafio é mão direita e mão esquerda. Combinado? Vai colocar a musiquinha bem legal para fazer esse super, hiper, mega desafio. Combinado, nível 1? Papai e mamãe, olha só, eu quero o meu vídeo, hein? Eu estou esperando. Mão direita, mão esquerda, bate a palminha, mexe os dedinhos. Combinado, nível 1? Beijo grande, está lançado, super desafio e eu estou esperando, olha, lá na agenda da profe. O vídeo de vocês abrindo e fechando as mãozinhas. Mão direita, mão esquerda, bate a palminha e mexe os dedinhos. Combinado, nível 1? Beijo grande, se cuidem, olha. Super, hiper, mega saudade, está pronto. Tchau, nível 1! Tchau, nível 1! Obrigado.